Teletorrit 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 Ui, adoro, ui, adoro Teletorrit Ui, adoro, ui, adoro Teletorrit Ui, adoro, ui, adoro Vem novinha, dançando no beat Vem novinha, dançando no beat Eu danço, eu danço, só se for eletro-hit Eu danço, eu danço, só se for eletro-hit Elite Sound Dance, dance, pancadão Dance, dance, eletro-hit Vem mulher, vem rebolando Dance, dance, eletro-hit Balada, zaração E a parada é o seguinte As novinha de 14 Dança mais que as de beat Dedinho na boca Pensamentos dela, eu sei O sonho dessa menina É se perder com o DJ Na eletro-hit Ela fica sapatinha Uma mãozinha na frente Vai tapando a calcinha Calcinha O eletro-hit Toca o que gosto Se ele me pedir Eu tiro a mão e mostro Eu tiro a mão e mostro O eletro-hit Toca o que gosto Se ele me pedir Eu tiro a mão e mostro O eletro-hit Toca o que gosto Se ele me pedir Eu tiro a mão e mostro Eu tiro a mão e mostro